Eu sou a Kika Vansini. Hoje eu vou preparar para vocês uma massa parafuso com molho branco, queijo gorgonzola e damasco. Um sabor super diferente e muito delicioso. Para isso nós vamos precisar de em torno de 100 gramas de damasco, alho, manteiga e 3 colheres de farinha para o molho branco com 1 litro de leite. O queijo gorgonzola e aqui eu incluí um pedaço também de mussarela. Vamos usar a massa parafuso, que eu vou cozinhar no micro-ondas. Eu tenho aqui uma panela em policarbonato, que tem a tampa e a válvula inteligente, portanto ela pode ser levada fechada ao micro-ondas. Eu vou colocar a água já quente e a massa, porção para duas pessoas. Uma pitada de sal. E vai ao micro-ondas por 11 minutos. O molho branco, quem vai fazer é a Anitta, porque ela que é especialista em fazer aquele molho em que a manteiga vai ficar douradinha com a farinha e o sabor é muito mais gostoso. Para isso, ela utiliza dois dentes de alho. Dá uma dourada no alho. Acrescenta a farinha e mexe até que toda ela fique bem dourada e agregada à manteiga. Agora vai agregando o leite aos poucos, para poder desmanchar a farinha conforme vai mexendo. Nesse ponto, não pode parar de mexer. Agora que o molho está cremoso e na quantidade desejada, colocamos o queijo. Uma pitada de sal. E o molho branco está pronto. Esse ralador é o Fusion Master ralo grosso. Ele tem uma base que fica firmemente presa na superfície e as lâminas muito afiadas. No caso, esse aqui é o ralo grosso. E o damasco, então, pode pôr vários. Vejam, vai sair com a mesma textura do queijo. O macarrão está cozido. Vou agregar o molho branco com o gorgonzola. E no lugar do parmesão, então, vai o damasco. Está pronta a nossa refeição. Está pronta a nossa refeição.